Boa tarde, nação. O Brunegar, canal Flasheque, chegando, chegando nesta manhã de domingo, já praticamente tarde, né, meio-dia, né, trazendo o resumão da semana que nós fazemos aqui todos os domingos, beleza? Bem, vamos falar aqui do jogo, né, como que foi o jogo, o resultado do jogo de Flamengo e Aldax. Vamos falar que Augustinho Rossi tomou a decisão, né, que surpreendeu todos. Vitor Pereira também tomou a decisão também no Flamengo e vai com o time principal neste domingo, né. Zico chateado com parte da torcida rubro-negra, vamos falar da venda de João Holmes para a Premier League, reviravolta, no caso, Hugo Souza e Felipe Luiz poupado para o jogo de hoje. Também, é claro, vamos falar do jogo de hoje, que é a estreia dos titulares e do treinador Vitor Pereira no jogo às 18h no Maracanã, Flamengo e Portuguesa, beleza? Bem, antes de mais nada, quero pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão preto aí embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like. E lembrando que hoje teremos uma cobertura direto do Maracanã com o amigo Fábio, né, do Jogaremos Junto, que vai estar na transmissão com a gente, né, na live, às 17h, trazendo para vocês ali o movimento dos torcedores chegando no Maracanã, a entrega dos quatro ingressos que foi sorteado essa semana, vamos também mostrar a chegada do Flamengo no Maracanã e muitas coisas. Então fique ligado, a partir das 17h, live no canal Flash Shake, beleza? Com participação direta, jogaremos juntos direto do Maracanã. Tamo junto? Vamos lá. O Flamengo venceu o Aldax, né, por 1x0 gol de Matheus França, né, o Flamengo foi com um time totalmente da molecada aí, com alguns jogadores que já atuam no profissional do Flamengo, tipo o Vitor Hugo, Matheus França e outros que, né, o que voltou agora, o Ramon, que estava emprestado no Bragantino. Então tivemos também a oportunidade de ver Matheus Cunha agarrando pelo Flamengo, então assim, o Vitor Pereira esteve no Maracanã, foi até o vestiário, deu uma força à molecada e isso motivou demais. Ganhamos, três pontos, jogo vale pela quinta rodada do Campeonato Estadual, que foi antecipado exatamente por causa do Mundial de Clubes, beleza? Então foi isso, o Maracanã deu um apoio lá, a torcida foi dar um apoio, não foi muita gente, mas deu para ajudar bastante lá o Flamengo e já saímos com três pontos, tá? Hoje tem outro jogo do Flamengo às 18 horas, dessa vez Flamengo e Portuguesa, né? Jogo esse vale pela primeira rodada do Campeonato Carioca, né? E hoje, meu camarada, hoje é couro com coça, coitada da Portuguesa, tá? Vamos lá. Vou falar também sobre o Agustinho Rossiapá, que tomou decisão de conversar diretamente com o Riquelme, presidente do Boca Júnior, que depois que ele assinou o pré-contrato com o Flamengo, causou um problema tremendo entre a torcida do Boca Júnior, o presidente lá, o Riquelme, os diretores do Boca, o Conselho, tá todo mundo bolado com o Riquelme, que não libera logo o Agustinho Rossi. Por que esse problema? O problema é o seguinte, quanto mais tempo o Agustinho Rossi permanecer no Boca, o Boca tem que pagar o salário dele. E se o Agustinho Rossi for logo liberado para o Flamengo, eles se livram desse débito, né? Eles deixam de pagar o Agustinho Rossi, né? Que não vai haver necessidade nenhuma. Por que ficar lá? Ah, tem um jogo no dia 20 de janeiro, mas eles têm outros goleiros. Então ele pode muito bem liberar logo o jogador, beleza? Vamos contar aí que ele consiga, né, Agustinho Rossi, consiga convencer Riquelme e seja liberado já no começo de janeiro aí, tá bom? Decisão também que surpreendeu a todas aqui no Flamengo foi de Vitor Pereira, que decidiu logo de cara, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no caso, na primeira, né? Mas no segundo jogo do Flamengo, colocar força total no Malacanã contra a portuguesa da ira. Aí sim, meu camarada, é couro com coça. Hoje vamos conseguir ver todos os jogadores do Flamengo, quer dizer, quase todos, creio eu, né? Mas eu acho que o time hoje será Santos, Varela, Léo Pereira, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Isso aí. Ayrton Lucas, Gerson, Thiago Maia, Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Pode haver alguma mudança? Claro que pode. Nós não sabemos como que o Vitor Pereira está planejando colocar o time. Ah, por que a ausência de Felipe Luiz? Bem, ele não treinou no decorrer da semana junto com os jogadores, né? Em campo. Treinou, fez o treinamento dele legal na academia e tal, mas não participou do treinamento em campo. Não se sabe, né, ainda se é alguma dor que ele está sentindo, se ainda é aquela contusão que ele sofreu no último jogo que ele participou pelo Flamengo. Não se sabe ainda, está tudo muito quieto. Mas, a princípio, informações que eu tive é que Felipe Luiz não vai jogar. Tá bom? Vamos falar também da venda do Pitbull da Gávea, João Gomes, que foi vendido, rapaz, para um time inglês, né, e pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo já sabia que ele seria vendido. Todo mundo sabia. Mas não que ele iria agora, de imediato, para a Inglaterra. E todo mundo achava que ele iria para um time de maior expressão, não para o time que está indo, né. Bem, João Gomes, ele foi para o Volvo de alguma coisa. Não estou me recordando aqui o nome. João Gomes é um baita de um jogador? Sim. Na minha opinião, não é craque, mas é um belíssimo jogador. Acho que irá amadurecer bastante na Inglaterra, vai ter que ganhar muita minutagem, e aí sim vai se tornar um excelente jogador. Por enquanto, ele é um bom jogador, mas irá com certeza em um, dois anos no máximo com essa experiência de jogar Premier League e outros campeonatos, que talvez o time dele participe, e aí sim se tornará um dos maiores. Vamos torcer que ele seja muito valorizado, que logo assim, com um, dois anos de Inglaterra, ele possa partir para um clube melhor, de maior expressão. E aí sim, cara, mostrar o futebol. Ele tem que aprender muita coisa, taticamente tem que evoluir muito, isso todos nós sabemos. Na marcação, para mim, ele é impecável, mas ainda faz muitas faltas desnecessárias, não chega tanto ao gol, mas isso aí, com certeza, ele irá evoluir muito. Vai pegar um treinador, e não sei como é a característica do treinador desse time que ele está indo, mas ele rodando na Inglaterra, ele irá trabalhar com vários treinadores, e irá evoluir bastante. Beleza? Vou falar também da reviravolta do goleiro Hugo, Hugo Souza, que já estava vendido, ele estava sendo negociado com o Viseu Cobre, a princípio ele não queria ir, por causa do salário. O Viseu Cobre fez uma proposta e ele não aceitou. Fez uma segunda proposta de salário, e aí ele aceitou, iria assinar o contrato, estava tudo programado para assinar o contrato na última quinta-feira. Ele não assinou, alegou problemas familiares, e não irá mais para o Japão. O Flamengo, com essa reviravolta da negociação, deixou de arrecadar 6 milhões de euros. Pô, sacanagem, o Vitor Hugo está atrapalhando o Flamengo. Calma, gente, vamos calma, muita calma, assuntos particulares, assuntos familiares, não podemos estar julgando, a princípio dizem que é problema com a mãe dele, e mãe, nós só temos umas, então nós temos que ter muito cuidado. Teve os seus problemas, subiu um pouco a cabeça de ser titular do Flamengo por um tempo, porém, não conseguiu manter a titularidade, falhou muito, mas hoje, com um novo treinador, talvez ele comece a evoluir. Não se sabe se ele será o terceiro goleiro, se ele será o segundo goleiro, até a chegada do Augustinho Rossi ao Flamengo. Mas vamos esperar que isso que ele decide, é o nosso treinador Vitor Pereira. Beleza? Vamos falar também aí de Felipe Luiz, que eu já falei aqui na realidade, foi poupado, não vai jogar hoje a princípio, acho que não estará nem no banco de reserva, mas vamos ver como que o Flamengo vai se portar, como que o Flamengo, vai ser o seu novo modelo de jogo, vai ser o seu novo modelo de jogo, vamos ver aí, tem a oportunidade de ver o Vitor Pereira comandando o Flamengo no Maracanã, espero que a torcida faça uma grande festa, apoie o time do começo ao fim, é o começo de campeonato, campeonato de estadual, nunca vai ser aquele campeonato que a gente, que a gente espera, mas é um campeonato, e o Flamengo vai embuxar de mais um tipo, beleza? Vamos falar também agora, de Zico, rapaz, que ficou muito chateado com a torcida do Flamengo, com parte dos torcedores, que no último jogo no Maracanã, cantou aquela música que ele não gosta, porque a torcida xinga o Pelé, xinga o Maradona, e são ídolos dele, e ele falou assim, poxa, a torcida já pedia, alguns representantes de torcidas organizadas, para que não cantasse essa música, não goste da música, quer me fazer homenagem? Faça com outra música, não precisa, onde eu vou, eu sempre peço para que não cante essa música, e a torcida do Flamengo, infelizmente, foi desnecessário, cometer esse ato aí, que o Zico ficou muito triste, então assim, se vocês não sabem qual é a música, é aquela música que canta, Zico, 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 Maradona, e aí vai, então o Zico não gosta dessa música, pediu para mudar, troca a letra, e aí sim, e é um pedido do Zico, o Zico é o rei da Gávea, todo mundo respeita muito, então, meu pedido aqui, aos torcedores rubro-negros, não canta essa música, já que o Zico, é um pedido do Zico, ponto, se você não respeitar o Zico, esquece, para de torcer para o Flamengo, Zico é o ídolo maior, da torcida rubro-negros, se você não respeitar o Zico, esquece, para, torce para outro clube, não torce mais para ninguém, porque esse pedido do ídolo, tem que ser respeitado, beleza? Hoje, Flamengo e portuguesa, às 18 horas, couro com coça, Flamengo vai com força total, às 18 horas começa o jogo, já falei aqui, é possível, a provável escalação do Flamengo, mas vamos torcer, vamos torcer muito, apoiar, e teremos transmissões aí na live, às 18 horas, com participação do meu amigo, Fábio Direto de Maracanã, mostrando lá a chegada do ônibus, como eu já falei, entrevistando aí, torcedores, vai fazer a entrega dos ingressos, que foi sorteado em live, e vamos estar aí, esse ano, o projeto é estarmos mais presentes, com vocês aqui, nós do canal Flasheque, junto com o canal, jogaremos junto, né, eu e meu parceiro Fábio, vamos estar nessa campanha aí direta, algumas vezes serei eu que estarei lá, outras será ele, mas o que importa, é que nós traremos momentos, da torcida direto, do Maracanã, beleza, estamos juntos aí na ação, um beijo, uma ótima tarde, vocês já sabem, eu fui, um ótimo domingo. Tchau.